Olá galera, que coisa linda, esse filhotinho de sabiá, essa sabiá é uma sabiá do peito amarelo que é a primeira vez que essa faz um ninho aqui na minha casa, ou seja, aqui na minha varanda eu postei anteriormente alguns vídeos que mostram sabiá fazendo ninho aqui ao redor da minha varanda que já tinha aproximadamente umas 8 ninhadas, essa é a primeira ninhada que ela tira aqui, esse filhotinho ela só tirou 1, o normal de uma sabiá é tirar em torno de 2 a 3 filhos, não é comum tirar 1 nem 4 é mais comum 2 a 3, é a média dos filhotinhos da sabiá, ela está ali, olha, próximo às orquídeas gente é muito bom, essas orquídeas aí estão separadas para eu fazer um trabalho, são da espécie Denphal e eu estou aqui próximo a esse filhotinho que vocês estão vendo, a mãe deve estar aí na redondeza observando com certeza e eu vou mostrar para vocês onde foi que elas tiraram, deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem boa aqui para vocês, aqui ó, ali foi o local que ela tirou essa ninhadazinha aí em cima e agora eu trazendo mais um pouco aqui, aí foi por isso que deu esse desfoque porque a iluminação quando a gente faz um deslocamento desse tira tá aí gente, compartilhando com vocês essa beleza de filhote de sabiá, novinha, inocente, inocente ainda não sabe nem sequer se defender, olha que coisa linda gente é isso aí, essas sabiá chegam aqui, cantam com uma beleza, vivem vida livre fiquem felizes com essa sabiá que eu estou dividindo para você a natureza é de uma beleza exuberante, é muito bonito os próximos vídeos eu vou trazer mais novidades dessa sabiá se ela voltou para fazer ninho aqui mais uma vez o canto dela são lindo e aí agora encerrando o vídeo, fica com o canto da sabiá até os próximos vídeos galera e até lá tchau tchau